Tony e Kleber Eu queria tudo pra saber Por onde você anda Que vontade de te ver Se eu pudesse te abraçar Ter você comigo agora Pra poder falar Que ainda existe amor Eu não quero acreditar Que o fim da nossa história Vai ser mesmo assim Só vai doer em mim Toda vez que eu penso em você Me pergunto onde pode estar Em que estrelas te escondem Toda vez que eu tento te esquecer Rola uma lágrima Dos meus olhos Por você Daria tudo pra saber Por onde você anda Que vontade de te ver Se eu pudesse te abraçar Ter você comigo agora Pra poder falar Que ainda existe amor Eu não quero acreditar Que o fim da nossa história Não vai ser mesmo assim Só vai doer em mim Toda vez que eu penso em você Toda vez que eu penso em você Me pergunto onde pode estar Em que estrela se escondeu Toda vez que eu tento te esquecer Rola uma lágrima Rola uma lágrima Rola uma lágrima Dos meus olhos Toda vez que eu penso em você Me pergunto onde pode estar Em que estrela se escondeu Toda vez que eu penso em você Rola uma lágrima Nos meus olhos, por você Oh, uma lágrima Por você